Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou o grande dia de fazer o test-ride na V-Strom 800, a moto que eu só conhecia pela internet, por imagem, foto, vídeo, então fui lá ver pessoalmente na Racebox de Limeira para conhecer a moto, para fazer o test-ride, e aí estamos dando esse walk around aí, olhando ela em torno, painel bonito, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes desse painel, a moto pessoalmente ela é muito mais bonita do que por vídeo, eu tinha umas reservas olhando ela por vídeo, ela pessoalmente é muito harmônica, eu tinha uma dúvida assim desse painelzinho, desse farol pequeno, eu achava coisa meio estranha no vídeo, mas pessoalmente é muito bonita, muito bonita mesmo, essa cor está muito bonita também, tem outras cores, vou colocar aí, tem amarela com roxo, essa cor cinza e tem uma preta com roxo, que era a minha preferência antes, colocando aí, mas pessoalmente lá eu achei a preta com roxo, muito roxo, então a cor que eu mais gostei foi essa aí do test-drive mesmo, essa preta com cinza nesse grey aí, a moto é um motor totalmente novo, realmente o ponto forte dessa moto é um motor, o motor é uma pegada muito boa mesmo, na hora do test-drive a gente vai né, uma aceleradinha né, com calma né, porque a moto, a moto foi ativada nesse dia do test-drive Ride 1000, a moto é zero quilômetros, tá sem placa nem nada, então é uma moto que, eles já tinham uma outra lá para test-drive, mas passaram ela adiante, venderam e chegou quatro, nessa semana, quatro V-Stra 800 para ele, uma de test-drive que é essa aí, que foi ativada nesse dia aí, então não deu para a gente acelerar muito né, moto zero quilômetros, amaciar, pneu tudo com cera ainda, então andei de leve, mas né, deu para a gente fazer um rolê assim bom, deu para chegar nas minhas conclusões, visualmente a moto é muito mais bonita pessoalmente, sabe, ela tem uma eponência, ela tem um sabe, realmente gostei muito desse aspecto assim da moto, esse aspecto do visual dela, gostei muito, muito mesmo né, estou ainda especulando os detalhes, estou olhando né, que oportunidade que eu tenho né, de você poder mexer e forçar na moto né, então vamos lá né. Aí esse aí é o Fernando né, o funcionário lá no colaborador da Racebox que me atendeu, foi ele que me vendeu a minha a Suzy né, minha 650, fui lá em 2021 e agora ele continua me atendendo aqui nesse test-ride, ele tá me explicando aí a questão da cera, perguntou se eu queria mudar ali no painel né, as configurações do torque do motor e de controle de tração, eu preferi deixar mais manso né, porque né, tem que andar com responsabilidade né, eu sei que a moto vai ficar mais amarrada, mas, mas me dá uma ideia do que que a moto é possível né, uma moto nova, zero né, eu vou lá andar sem controle de tração e com e máximo de potência ali, eu preferi não né, eu já passei dessa época de me arriscar desse jeito né, mesmo assim andando devagarzinho assim, dava pra sentir às vezes a roda de trás, sabe, só de acelerar um pouquinho ela dava uma, querendo escorregar pra um lado pro outro assim né, isso aí precisa rodar alguns quilômetros, pegar poeira, um pouco de água pra esse pneu realmente sair essa cera que vem de fábrica, que é pra proteção do pneu né, sigo aí atrás do Fernando e já dando as minhas, minhas primeiras impressões né, vou colocar aqui um pouco o som da moto, pra vocês escutarem um barulho muito bonito, muito bonito né, o meu quase me fechou aí, mas tudo bem, assim que andaria o Fernando passar no radar, vamos ver se vai dar pra dar uma esticadinha aqui né, como eu falei, sempre de leve, sempre, hein, vamos lá, olha o zoom painel, opa, é vigorosa a aceleração dela né, vocês viram só de segundo, uma beliscada ali, ela dá aquele pulo adiante, quanto alto dessa moto é realmente o motor, esse motor ficou sensacional né, são 84 cavalos, sabe, mas o modo de entrega da potência é muito prazeroso, é muito, é muito gostoso mesmo, é uma potência que já tá disponível ali, média rotação já tá disponível esse torque, essa, né, isso torna muito agradável assim a condução da moto. Agora entrando assim né, eu não pude usar, utilizar o som lá, o que eu falei, a avaliação que eu fazia na hora, porque o microfone deu problema, e ficou com ruído, ficou imprestável o som lá que eu gravei com a GoPro, por isso que eu tô fazendo essa gravação aqui por cima, e até bom que a gente faz uma avaliação assim mais serena, menos emocionada né, essa moto, vou colocar aqui na tela pra vocês né, as medidas que ela tem, suspensão traseira 220mm, é alta né, dianteira 220mm também, roda dianteira né, aro de 21 polegadas, grande pênalti dessa moto que eu acho é os dois pneus são sem, com câmara, com câmara né, coisa pra mim inadmissível né, aí a Suzuki vem com aquela história que é porque é pra usar no off-road, você pega um buraco, sei o que, é papo frato, é pra cortar custo, pra cortar custo de produção né, mandar lá pro mercado terceiro mundo, ou mandar né, o aro pra roda né, pro pneu sem câmera, é um aro diferente, de custo mais caro um pouco né, e olha essa grande altura do solo aqui, 220mm também né, engraçado né, 220 né, trazer na frente a distância do solo, ou seja, é uma moto, uma pegada mais off-road, realmente mais trail né, ela, por isso que a Suzuki manteve a Vestron 650 né, quando anunciou lá, no final de 2022 começou a anunciar a Vestron 800, todo mundo imaginou, vai entrar no lugar da 650, negativo, 650 tá aí, modelo 2025 rodando aí, não tem previsão, pra breve de sair de linha 650, são motos com propostas completamente diferentes, a 650 é uma moto crossover, pra você pegar um asfalto desse aí e ir embora, que entrega um conforto, um banco macio né, né, apesar dessa terceira geração né, já tem aí né, desde 2018 né, já são 6 anos, mas realmente é uma moto muito boa, eu tô, eu tenho ela e eu posso falar, uma moto muito boa, pra esse propósito de estrada, de viagem né, pra terra ela não, não é a área dela não, pra terra você passa perto, você tem que né, você anda né, numa terra né, pega uma estrada assim sem pavimento, mas com as 650 vai mais ou menos, agora essa aqui, ela vai bem na estrada? Vai né, mas a pegada dela é off-road, até mesmo por causa da altura de subir na moto, uma coisa que eu realmente, pra mim pegou muito, eu não sou um cara assim, ó baixo, eu tenho um i84, mas eu ficava na ponta do pé dela, na ponta do pé, parado ali na ponta do pé, eu achei ela muito alta essa moto, muito alta, o que é uma qualidade pra alguns propósitos é claro né, pra outros não, então ela tem uma proposta completamente diferente da 650, eu, essa bolha pequena assim desse jeito, é o vento no peito, na cara, é né, essa bolha aí, nessa velocidade que tá aí pelo menos 70, 80, 90, não protege nada, talvez se aumentar a velocidade vai proteger, pode ser né, que cria né, uma bolha aerodinâmica ali né, um vácuo ali que talvez comece a proteger mais, pode ser, não cheguei nessas velocidades maiores pra ver isso, mas, claramente a pegada dessa moto, é uma pegada mais trail, mais off-road, vai andar na estrada muito bem, vai, vai andar na estrada muito bem, mas é quem, é pra quem quer fazer aquelas expedições mesmo né, quer se aventurar aí né, estrada real, estrada diamante, chuaia né, é uma big trail que tem essa proposta, você vai no asfalto, você vai bem, mas vai no hippie também, vai na terra, vai no fora de estrada, ela vai te entregar isso que você quer, não é a proposta que eu procuro, por isso foi muito bom fazer o test ride nessa moto, na V-Stra 800, ela tem um pacote de eletrônica bem bacana, vou colocar na tela aí pra vocês né, que é o Sears né, que é o Suzuki Shaman né, que é o conjunto eletrônico dela né, com o Suzuki Drive Model Selector né, que é, controla a entrega ali do motor né, com a entrega mais explosiva né, ou assim mais contida um pouco né, nenhum dos modos A, B ou C limita a potência máxima do motor, não é isso sabe, ele muda a entrega né, por exemplo no A, aquela curva mais acentuada, aquela coisa mais explosiva né, controle de tração né, normal que dá pra desligar, ride-by-wire electronic throttle system né, o acelerador não é por cabo, isso dá uma sensibilidade bacana, fica, é gostoso de pilotar né, kickshifter bidirecional, claro se usa em todas, qualquer circunstância, o kickshifter, gostei muito, achei ele um pouco firme pra subir as marchas né, pra descer uma manteiga bem gostoso mesmo, talvez seja só falta de costume meu né, mas é, funciona muito bem né, kickshifter é pra você trocar as marchas sem usar embreagem, tanto pra subir como pra descer, é muito bom, é muito bom, usa muito no off-road, no trail né, você tá pilotando em pé e tal, mas também em estrada, também em qualquer condição você usa no urbano né, bem legal mesmo né, aqui o modo gravel né, que é nos modos lá de, de controle de tração, esse modo gravel né, que é grama né, é pro off-road né, no off-road não, pro estrada não pavimentada de terra, que esse modo ele permite uma certa né, no controle de tração, mas permite uma certa derrapagem da roda traseira, o que é bom pra condição de estrada de terra, é dar uma acelerada, que é deixado escorregar um pouquinho né, é muito bom isso né, a possibilidade de desligar o ABS traseiro, aí olha o sangue off-road dela, sangue trail né, Suzuki's Star System né, que já na 650 tem também né, você dá um toque ali no botão de partida, ela já faz o processo todo, se por alguma razão tiver muito frio, ela, o motor de partida precisar ficar um pouco mais assim, algum 2, 3 segundos ligado, não importa, você dá um toquezinho ali, ela faz o procedimento de partida, Low RPM Assist né, que é pra, você tá assim em baixa velocidade, ela dá um pouquinho de motor assim, pra moto não morrer né, funciona muito bem também, na 650 já tinha, não sei se foi aprimorado aí, um pacote de eletrônica honesto, bacana, não dá pra comparar com Tiger, com F850 né, não dá né, é diferente né, Suzuki não é Tiger, Suzuki não é BMW né, Suzuki é Suzuki, essa coisa mais parruda, mais confiável, sabe, mais raiz mesmo podemos dizer assim, mas tem esse pacotinho de eletrônica aí, pra fazer a nossa alegria né, aqui é pra gente ver o painel dela né, no modo diurno né, cores mais claras né, no modo noturno, esse fundo escuro, dá pra você regular a luminosidade, dá pra você deixar automático isso né, pra entrar no túnel, ela vai escurecer o painel, ou se você quiser, você deixa direto em algum dos modos, é possível também né, então a minha avaliação da moto, excepcional, excepcional, ponto alto motor, ciclística muito boa, mas tem essa pegada Trail né, de mais, quase uma Big Trail mesmo né, 800, olha lá, Big Trail né, Big Trail de entrada, vamos dizer assim, né, moto muito boa, realmente gostei muito, mas não pro meu próprio propósito, depois desse test drive eu descartei, a Veistron 800 pra mim, porque eu quero algo mais estradeiro, eu quero algo que me dê mais conforto, o banco dela é muito duro, muito duro mesmo, duro pra valer, mas é uma firmeza que ajuda na condição do Trail né, dá pra regular a altura do banco, mas pra subir a altura né, ali já tava no mais baixo, suspensão dá pra baixar um pouquinho ali nos links de suspensão né, na pré-carga da mola, a bengala dianteira dá pra você fazer descer um pouquinho, ele dá, mas é muito pouco, a moto vai continuar muito alta, algo que quem for comprar essa moto, tiver com atenção, precisa fazer o teste ride, pra ver se é isso mesmo e tal, a moto é apaixonante no motor, na aceleração né, nessa modernidade que ela entrega, principalmente um salto muito grande assim, das 650, essa aí da frente é a minha né, é, tem que andar na moto, tem que andar na moto, tem que, ver, que que é que você espera da moto, gostei demais da moto, não pra mim, não pra minha proposta, então, é isso aí, esse é o teste ride, essa é a minha opinião sobre a moto né, eu acho que é uma boa opção, frente aí as, a concorrência, até mesmo por questão, de seguro, preço de seguro, né, é, questão de segurança, a gente sabe como que são visadas, as motos da Triumph, e da BMW, é um problema, como que a manutenção, é muito mais cara, fica tudo isso aí, pra gente, né, quem tiver querendo comprar, vai pesar, avaliar, e, e ver o que que, se adequa melhor, pro seu uso, pro seu gosto, e pro seu bolso, grande abraço, fiquei com Deus, até mais.